Modular Gesso. Há 18 anos atendendo o Litoral e Grande Porto Alegre. Trabalhamos com gesso convencional, dry-out, forro, divisórias, molduras, sanca com luz, indireta e aplicação de revestimento 3D. Contamos com funcionários altamente capacitados e materiais de ótima qualidade, prezando sempre a satisfação total de nossos clientes. E agora conta com profissional formado em designer de interiores, especificação em lighting designer, elaborando projetos de interiores e luminotécnico, assessorando clientes na escolha da melhor opção de gesso e luminárias para cada função dos ambientes. Modular Gesso. Certeza de um bom investimento.